A gente viu a necessidade de iluminação, de iluminação nas estradas, que aconteciam muitos roubos, muitas coisas por causa da má iluminação. E essa foi a iniciativa da nossa ideia, que foi tentar achar uma forma de iluminação com uma energia limpa, que aí, com muitas pesquisas, a gente teve a ideia da energia, pegar a energia eólica. A gente pensou que aqui, o vento natural não é muito forte, então a gente precisaria de uma outra forma para produzir esse vento. Então a gente percebeu que quando os carros passam, eles produzem um certo vento, esse vento gira o gerador eólico, e ele produz a energia necessária para iluminar. A gente consegue uma quantidade menor de vento, só que como a gente pretende colocar mais cataventos, e é um vento mais constante, vai ser mais fácil de conseguir energia. A próxima etapa agora, é montar, a gente montar um gerador nesse mesmo ventilador que usou, e filmar comprovando que a nossa ideia vai dar certo e é viável. E a gente também está pensando em usar essa energia para abastecer tanto pedágios, postos de gasolina, comércios que tem na beira da estrada, restaurantes, por exemplo. E aí 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 E aí